Jura, 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 yeah, yeah! Teremos mudanças das provas da Anbima a partir do dia 11 de julho e esse é o nosso tema desse vídeo de agora! Solta a vinheta, estagiário! Jura, 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 ja, jura, jura. Salve, salve rapazes, sejam bem-vindos para o nosso vídeo de toda quinta-feira por aqui E antes da gente começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu queria lembrar pra você para se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e também ativa as notificações porque assim sempre que tem vídeo novo por aqui você é notificado, você é avisado. E logicamente não posso deixar de pedir, de lembrar para você deixar o seu like nesse vídeo porque assim já começa uma boa relação, deixa seu like, eu dou risada daqui, like daí, risada daqui e assim a gente começa o nosso vídeo de hoje. Pois bem, meu Deus do céu, Lucas, o que vai acontecer? Mudanças nas provas da Ambiba mais uma vez. Bom, antes de falar sobre essas mudanças, eu queria lembrar pra você que a gente tem basicamente dois tipos de mudanças nas provas da Ambiba, né? As mudanças estruturais e mudanças de atualização de conteúdo. O que é uma mudança estrutural? Vamos supor, nossa, a prova são seis módulos, vão passar a ser sete módulos, a prova são sete módulos, vão passar a ser nove módulos, eu não sei. A prova tem 70 questões ou 60 questões, vai passar a ser 100 questões ou 80 questões. Isso é uma mudança estrutural. E essa mudança de agora não tem nada a ver com mudança estrutural, não é uma mudança de estrutura de prova, mas sim uma mudança de um novo conteúdo. Com a atualização do mundo do mercado financeiro, com a criação de novas alternativas de investimentos, principalmente com um lado bem voltado pra questões verdes, questões sociais, questões ambientais, questões sustentáveis, se cria então a necessidade de a Ambima cobrar esse tema lá nas suas provas, sobre investimentos sustentáveis. É claro! Aí que surge então a sigla ESG, ou em inglês ESG. O que quer dizer esses caras? E de meio ambiente, em inglês, S de social, sociedade, em inglês, e G de governança corporativa, em inglês. Environment, Social and Governance, portanto, ESG. Ou se a gente for trazer para o português a sigla ASG. A de ambiente, S de social e G de governança corporativa. Esse é o novo tema que passa a ser cobrado nas provas da Ambima, todas elas, a partir do dia 11 de julho, tá? Pra te ajudar a entender sobre esse tema, eu vou fazer uma live especial, é uma mini aula, e também uma live explicando sobre essas mudanças no dia 4 de julho, 21 horas, no canal do YouTube. Então, já te convido aí, estagiário, joga o link aqui pra já criar um lembrete pra não perder essa live, porque aí sim, nessa live, eu vou dar todos os detalhes sobre essa nova matéria e sobre como isso será cobrado. Mas, eu fiz esse vídeo resumo aqui pra dizer o seguinte, sim, tem mudanças a partir do dia 11 de julho. Não, quem faz a prova antes não tem essas mudanças, então, até o dia 10 de julho não tem mudança, 11 de julho tem mudanças. Sim, 4 de julho eu vou fazer uma live explicando no detalhe essa nova matéria, então, já cria o lembrete aqui, mais uma vez eu vou lembrar pra você, e aí eu preciso te dizer uma questão bem importante. Não é uma mudança estrutural, é só uma mudança de alteração, de criação, de inclusão desse novo tema. E, como sempre eu faço pra vocês, vim aqui pra falar sobre isso, eu vou fazer uma live gratuita no dia 4 de julho, eu vou repetir, pra explicar justamente essas mudanças e uma mini aula sobre ESG ou ASG. Beleza? Então, galera, o grande papo é o seguinte, fique tranquilo, eu estou aqui com vocês, mudanças sempre são Nossa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E agora, o que será de nós? Nós, como seres humanos, não gostamos, em geral, de mudanças, mas estou aqui tranquilizando e dizendo Eu estarei contigo, tá? Quer lembrar também que, para os nossos alunos, essa aula já está disponível dentro da plataforma, faz um bom tempo, e, mesmo se você for nosso aluno ou não, te convido pra essa live no dia 4 de julho, que eu vou dar bastante detalhes sobre esse tema, e live é sempre muito bom, tá bom? Beijo pra vocês, espero vocês semana que vem, nesse vídeo de quinta-feira, e espero também no dia 4 de julho, às 21h, no meu canal do YouTube. Eu estou preparando com muito carinho pra gente falar sobre essas mudanças na prova da Ambima. Beijo, até semana que vem, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus